As obras de uma curva perigosa na MG 050 em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, devem começar em junho. A confirmação foi dada pelo responsável pela concessionária da rodovia, numa audiência com os deputados. Os usuários também questionaram o custo do pedágio. Os 370 quilômetros da MG 050, entre Juatuba, na Grande BH, e a divisa com São Paulo, no sul de Minas, são administrados por uma empresa particular. A concessão teve início em 2007 e vai até 2032. A concessão da MG 050 para a Nascente das Gerais foi a primeira parceria público-privada do governo mineiro na área de estradas. No último relatório sobre essa PPP há um ano, 28 intervenções estavam atrasadas, principalmente em relação à correção do traçado e à implantação da terceira faixa ou duplicação de pistas. Na audiência em São Sebastião do Paraíso, as queixas vieram dos convidados e dos próprios deputados. Essas obras demoram demais a sair, entendeu? Porque o pedágio já é cobrado, já faz mais de oito anos. É uma estrada perigosa, com vários setores de, que eu vou dizer, de grotas em volta da pista, que se perder um controle ali, você não tem no acostamento, você já depara com o acostamento, já é buraco. Então, pequenos trechos de terceira faixa e a sinalização ruim, péssima sinalização. O gerente de operações da concessionária falou sobre o que já foi feito na rodovia e explicou que R$ 628 milhões foram investidos até agora. Outros R$ 228 milhões estão previstos para este ano. Sobre as reclamações de demora nas obras... Ele está dentro do cronograma previsto, não há atrasos com relação às obras. O valor do pedágio, que varia entre R$ 2,40 para motos e R$ 28,20 para caminhões de seis eixos, gerou indignação. Para uma pista da qualidade da MG 050, que não tem as melhorias que a gente esperava que fosse ter, é caro demais, qualquer pedágio. O valor da tarifa é previsto no contrato. A licitação preveu, na época, o menor desconto de CP. Então, independente da vencedora da licitação, a tarifa seria a mesma. A audiência também tratou de alguns trechos específicos da rodovia, onde tem ocorrido acidentes fatais, como o quilômetro 396, na curva da Itaguaba, em São Sebastião do Paraíso. Recentemente, foram quatro pessoas que morreram em dois acidentes. Pessoas conhecidas, novas. De acordo com a concessionária, as obras, para dar mais segurança no local, devem começar no mês que vem. Isso é uma conquista. E também, ao mesmo tempo, mostra que tem um cronograma de obras importantes para a rodovia. Também isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, mostra que ainda tem pontos estratégicos que ainda não estão sendo contemplados.